Música Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou responder a tag Negras do Brasil e quem me tagueou foi a Dani Mendes do canal Dani Mendes e essa tag, gente, ela foi criada pela Sheila do canal Negras do Brasil e eu achei muito interessante essa tag então eu vim aqui responder pra vocês, tá? Então, bora lá, vamos começar Bom, são nove perguntas, tá? Eu vou olhar aqui pra baixo porque eu tô olhando do computador, beleza? Então, bora lá Nome completo e nome do canal WeBlog Meu nome é Luana Ferreira e o nome do canal e do blog é Pretinha Veidosa Você tem curso superior ou pretende fazer? Por que e qual? Eu já sou formada, eu fiz gestão de recursos humanos e me formei em agosto de 2014 só que eu não trabalho na área e se eu fosse trabalhar na área eu gostaria de trabalhar na parte de gestão de pessoas reputamento e solução, essas coisas Quando você se descobriu negra? Essa pergunta é boa porque, apesar de que muitas pessoas vão pensar Como assim? Como você se descobriu negra? Mas sim, gente, tem isso Mas comigo foi diferente, assim Eu sempre, desde que eu me entendo por gente eu sei que eu sou negra porque minha mãe sempre me chamou de pretinha por isso também é o nome do canal minha família, da parte da minha mãe, ela é negra então, é aquela convivência mesmo apesar de que eu convivi também muito com a família do meu pai mas a família do meu pai é branca mas assim, não teve essa diferença, assim, de cor mas, desde que eu me entendo por gente eu sei que eu sou negra e eu tenho orgulho disso Qual o estereótipo sobre a mulher negra brasileira que mais te irrita? Sutei muito, gente uma coisa que me irrita bastante é que as pessoas têm mania de falar que a negra tem mais corpo também aquela coisa de falar que negro a pessoa negra, ela sabe sambar que ela sabe dançar e que não sei o que sabe? Coisa que não tem nada a ver, gente a negra, ela pode muito bem saber sambar ou não quando que uma negra nasceu sambando? me fala não não tem lógico uma coisa dessas eu, particularmente, sei sambar porque foi uma coisa que eu aprendi mas tem negras que não sabem sambar que não gostam de samba tem negras que, às vezes, não têm vontade de aprender e isso é comum, gente não quer dizer que toda negra vai sambar não quer dizer que toda negra tem corpo nem toda negra tem corpo nem toda negra tem muita bunda sabe? então são esses estereótipos que irritam bastante eu acho que não só a mim mas com a maioria das negras então, é isso sim você acha que sua presença nas mídias sociais já fez a diferença no empoderamento de alguma mulher? já inclusive, antes de eu entrar nessa questão do blog do youtube quando eu comecei uma transição capilar eu comecei a postar fotos algumas meninas que eu vi nas minhas redes sociais começou a passar pela transição também curti as minhas fotos algumas até falavam comigo como que foi a minha transição e tudo mais e aí depois que eu comecei a fazer os vídeos pro youtube muitas meninas me procuraram pra pedir ajuda pra pedir sugestão pra tirar algumas dúvidas e aí teve duas meninas que me chamaram no chat e me mandaram fotos do cabelo quando elas fizeram o BC o Big Shop elas me mandaram e falaram Nolanda obrigada pela força e tudo mais sabe então eu fiquei muito feliz por isso então sim eu creio que com a minha ajuda muitas meninas estão passando pela transição estão fazendo Big Shop enfim então é bem legal é curioso isso gente que quando eu vi a tag lá no canal da Dani eu não sabia muito sobre isso na verdade eu sempre vi nas redes sociais falando sobre falando sobre o tombamento mas eu não sabia que tinha uma geração por trás sabe pra mim era só aquela frase mesmo e tal mas não tem essa geração eu fui pesquisar mais na internet e aí eu vi sobre isso e assim pra mim é o seguinte a geração tombamento era pra ser uma coisa não só em questão de estilo né porque a questão tombamento é questão de estilo tipo cheguei no lugar pá sabe cheguei chegando mas essa coisa já tá começando a ser levada mais pra esse lado sabe de ah cheguei tipo querer aparecer sabe e não mais aquela questão de uma luta política por trás disso uma luta pelos seus direitos luta por algo sabe tá mais nessa questão mesmo de se aparecer de querer se promover mas enfim né então essa é a minha opinião sobre a geração tombamento 7 em relação a sua estética o que mais mudou depois que você se empoderou nossa gente muda muita coisa muita coisa mesmo quando eu comecei a fazer minha transição eu tava com minha autoestima lá embaixo eu já não tava me sentindo bem comigo mesma e depois que eu me empoderei que eu assumi que eu né voltei com meu cabelo natural muita coisa mudou minha autoestima foi lá em cima eu me senti feliz comigo mesma sabe e em questão de estética também eu comecei assim eu nunca deixei de ser vaidosa é uma coisa que eu sempre fui só que eu comecei a me arrumar mais sabe é eu fiquei mais vaidosa assim e eu tô muito feliz assim por conta dela você já sofreu algum tipo de preconceito já já sofreu preconceito assim não falar do cara a cara assim pra mim mas aconteceu uma vez o seguinte nem fui eu que escutei que se eu tivesse escutado eu e minha mãe a gente tava no centro daqui de BH e aí a gente tava chegando no nosso ponto de ônibus e aí a gente viu assim o nosso ônibus que vem aqui pra casa já quase saindo do ponto já arrancando e aí a gente foi correr pra tentar pegar o ônibus e aí a gente chamando e tal e o motorista viu sabe que a gente tava chamando mas ele não parou aí perdemos o ônibus aí eu cheguei e falei pra minha mãe nossa, lá no ponto se fosse uma loura eu aposto que o motorista tinha parado aí tinha uma mulher que tava mais na frente assim não, mais atrás e aí ela falou assim é com certeza quando minha mãe me falou isso mas me deu a vontade de voar na cara dela gente, como assim com certeza e era uma loura lá se achando aí eu fiquei falando ah, quem que falou e tal minha mãe, não, deixa pra lá deixa pra lá vamos ficar esperando o outro mesmo mas se aquela mulher viesse falar alguma coisa ah, mas é sério gente então é uma coisa assim eu fiquei muito revoltada mas e tem uma outra uma outra situação que eu acho que não acontece só comigo ônibus o negro vai pegar um ônibus eu quero assim você que é negro que tá assistindo esse vídeo se já aconteceu com você escreve aqui nos comentários você tá lá pega o ônibus senta no seu lugar e tal e aí as pessoas vão entrando vão sentando e você percebe que o seu lugar tá ficando vazio o seu lugar não né o seu lado tá ficando vazio e tal e as pessoas vão entrando tudo bem isso acontece tem pessoas que não vai querer sentar às vezes vai descer rapidinho ou quer ficar em pé mesmo mas não é uma uma vez só que isso acontece já aconteceu várias vezes comigo elas vão sentando e tal e tipo assim não tem nada de errado com o lugar às vezes eu dou uma despistada ali faço assim pra saber se eu tô fedendo ou olho no espelho e vejo se meu cabelo tá atrapalhado se meu dente tá sujo de batom sei lá gente eu olho assim não tem nada demais tá tudo normal e a pessoa não senta do seu lado e tipo assim eu não ligo eu adoro ficar sozinha assim sentar num banco principalmente atrás que eu gosto de sentar no fundo e não senta ninguém do meu lado eu adoro adoro mesmo gosto aí eu coloco meu fone de ouvido leio livro enfim mas a gente sente isso sabe que as pessoas não sentam do seu lado e com certeza se eu não tô fedendo se meu cabelo tá atrapalhado enfim é porque quem não quer sentar ah para de você uma vez ou outra tudo bem mas sempre isso tá sempre acontecendo comigo é porque eu sou negra óbvio aí sabe por que que eu falo isso porque toda vez é isso quando uma pessoa da frente ou de qualquer lugar desce a pessoa vai lá e senta e por que que eu não sento onde que que tava vago hum muita gente vai falar que não é preconceito mas é quem é negro quem já passou por isso sabe como é então foram essas duas situações que já aconteceu comigo hum a próxima pergunta o que significa ser uma negra do Brasil pra você uma negra do Brasil pra mim é aquela negra que ela batalha pelos seus objetivos que ela é determinada a negra guerreira ela não dá confiança pra essas conversinhas com piadinhas e é assim que tem que ser sabe eu acho que a negra do Brasil ela cada vez mais tem que ser assim mais independente lutar pelos seus direitos pelos seus objetivos cada dia mais eu vejo que as negras elas estão fazendo isso sabe mas infelizmente ainda tem aquelas negras que se deixam abater por conversinhas por risadinhas que acabam até mesmo se vitimizando e é triste isso sabe ela tem que arrasar sair de van por aí mesmo quer usar um turbante usa o turbante quer usar um black pal usa um black pal e vai arrasar sabe aquela negra que quer sumir o seu cabelo e não vai ter não vai ligar pra opinião dos outros então eu acho que a negra do Brasil ela está sendo assim tem que ser cada dia mais assim e não chega até suar pra falar não só no Brasil tem que ser assim todas as negras do mundo e é isso bom gente então essa foi a tag negras do Brasil eu espero muito que vocês tenham gostado e se você aí que é negra do canal aqui pretinha vaidosa tem um canal no youtube também e gostou dessa tag faça ela e me marca depois pra eu ver também porque quanto mais negras se juntarem e mostrarem mesmo pro que vem melhor se você gostou do vídeo não deixe de dar aquele joinha pra ajudar na divulgação compartilhe com suas amigas com todas as mulheres negras que você conhece e com as brancas também porque não e se você chegou agora e está gostando do conteúdo aqui do canal se inscreva aqui embaixo que eu vou adorar ter vocês aqui comigo antes de finalizar o vídeo eu queria mandar um beijo aqui pra Diana Raquel que ela tinha me pedido lá no facebook pra mandar então um beijo pra você Diana muito obrigada pelo seu carinho tá e é isso então eu vou ficando por aqui um beijo da pretinha e até o próximo vídeo tchau